Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns desafios sobre as estações do ano. Vamos lá? Mas antes, deixa o teu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar? Durante o inverno, qual é a melhor opção para se esquentar? Número 1, sorvete. Número 2, suco de laranja. Ou número 3, chocolate quente. A resposta é número 3, chocolate quente. Durante o verão, qual é a melhor opção para tomar um banho de piscina? Número 1, bermuda ou maiô. Número 2, cachecol e gorro. Ou número 3, meias e luvas. A resposta é número 1, bermuda ou maiô. Qual é a árvore que representa o outono? Número 1, a árvore cheia de flores. Número 2, a árvore branquinha coberta pela neve. Ou número 3, a árvore em que as folhas estão caindo. A resposta é número 3, porque no outono, as folhas das árvores caem. Qual é a imagem que representa a primavera? Número 1, número 2 ou número 3? A imagem que representa a primavera é a número 3. Durante o verão, qual é a melhor opção? Número 1, tomar um banho de piscina. Número 2, brincar com a neve. Número 3, dormir quentinho debaixo das cobertas. A resposta é número 1, no verão, a melhor opção é tomar banho de piscina. Qual a melhor roupa para usar durante o inverno? Número 1, vestido. Número 2, gorro e casaco de lã. Ou número 3, boné, óculos e camiseta. A resposta é número 2, o gorro e o casaco ou blusão de lã. Parabéns para você que participou e acertou tudo. Se gostou desse vídeo, deixe teu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.